Qualidade, origem, marca e bom preço é aqui no açougue medalhão, certo Cleiton? É isso aí, essa semana, pernil suíno por uruca, uma das partes mais nobres do suíno, a R$ 4,99 o quilo. Salsicha, hot dog, pacote fechado, a R$ 1,98 o quilo. E costela ponta de agulha, a R$ 4,99 o quilo. O telefone e o endereço está no seu vídeo, açougue medalhão. É assim, sempre trabalhando para conquistar você. Vem!